Estes homens passam o dia nessas águas barrentas. Eles estão à procura de diamantes na aldeia de Tortilla, no norte da costa do Marfim. Para muitos, a única chance de sobrevivência é este trabalho clandestino. Não temos nada para fazer aqui, só trabalho rural. É o que fazemos para ganhar um pouco de dinheiro. Por aqui não tem emprego. Não tem emprego. O objetivo das autoridades é regularizar todos os agentes econômicos, como a mão de obra é ilegal. Já que a guerra acabou e que existe um presidente eleito, seria bom se o embargo das nossas pedras preciosas chegasse ao fim. Para que isso aconteça, as exportações ilegais para países vizinhos, como o Mali, vão ter de acabar. Além das concessões que terão de ser registradas. Um processo que começa a acontecer. Aqui, por exemplo, todos trabalham de forma legal. Estamos procurando no lote 12 e está difícil. Não ganhamos nada a semana toda, mas seguimos em frente. Enquanto isso, em Tortilla, dezenas de moradores continuam sonhando em achar um diamante especial, capaz de mudar a vida deles. Mas este sonho parece muito distante. A maioria destas pessoas recebe apenas cerca de 30 euros por mês. Até a semana. E aí E aí E aí